Te Amei Neuza, Neuza, Neuza Você não sai da minha cabeça Neuza, Neuza, Neuza Você é a cura, Deus vida maluca, Deus dor de cabeça Te logo em memória em minha, te logo em memória em minha, te logo em memória em minha, é bom demais Te logo em memória em minha, te logo em memória em minha, é bom demais Te amei de primeira, em questão de minutos, cê mudou minha vida inteira Todo mundo falava bem de você, hoje estão dizendo que a gente dá certo Se o nosso povo é a voz de Deus, o nosso amor já aconteceu Neuza, Neuza, Neuza Você não sai da minha cabeça Neuza, Neuza, Neuza Você é a cura, Deus vida maluca, Deus dor de cabeça Te logo em memória em minha, te logo em memória em minha, é bom demais Te logo em memória em minha, te logo em memória em minha, é bom demais Neuza, Neuza, Neuza Você não sai da minha cabeça Neuza, Neuza, Neuza Você é a cura, Deus vida maluca, Deus dor de cabeça Te love memorininha, te love memorininha, te love memorininha, é bom demais Te love memorininha, te love memorininha, te love memorininha, é bom demais Eita Neuza, só você pra curar essa dor de cabeça Te love memorininha, te love memorininha, te love memorininha, é bom demais